O Cristo ressuscitado recebeu a vida para sempre. Ação de graças pela vitória do Rei. Salmo 20, 21. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida lhe pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Por isso o Rei confia no Senhor, que por seu amor fiel não cairá. Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, e cantaremos, celebrando a vossa força.